Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, hoje eu digo que a gente vai raidar meus vizinhos ali, né, galera? Vizinho não, né, bem? Meu inimigo, né, tropa? Porque esse vizinho aqui, galera, foi aquele vizinho que veio aqui fazer muro na base, tá? Já tem aqui as minhas bombas óleo já tudo prontinha, né, tropa? Preparadinha. E agora vamos lá, galera. Como eu tinha que falar pra vocês, a base dessa é bem fácil de raidar, né, tropa? Apesar de ser a base de steel já, mas dá pra raidar na bomba óleo, galera. Não tô com paciência pra ficar esperando virar a trade zone pra achar uma dinamite, achar uma C4, alguma coisa, já vou logo raidar na bomba óleo, bem. E mostro pra você, falo pra você, né, galera, que eu raido base na bomba óleo no começo do servidor ali, só que ninguém acredita, né? Essas bases de steel, base de titânio, essas coisas, né, tropa? Até base de titânio não cheguei a raidar não, galera. Porque antes de eu começar a raidar, eu até tinha o loot tudo pra poder raidar já na bomba óleo, só que quando eu fui raidar já deu tempo, né, tropa, de aparecer a trade zone lá, a fama. Aí eu já fui fazer a sala de cartão roxo, a primeira coisa que eu achei foi uma dinamite, né, uma C4, e aí eu raidei logo na C4, né? Então hoje eu vou mostrar pra vocês, né, tropa, a primeira vez ir raidando uma base de steel, bem, na bomba óleo. Pra quem acha que é impossível, não é nada impossível, viu, Platinovski? É muito fácil, ainda mais no servidor FURIA, né, tropa? O servidor FURIA é 5x, Platinovski. É muito fácil, galera, pra você encher 3, 4 baús de sulfuro ali, é uma mil maravilhas, bem coisa de segundos, milésimo de segundos, Platin! Já perdeu sua base hoje, Platinovski. Aí, galera, eu raido aqui, tem a porta ali, ó, só que eu vou raidar na frente, né, deu o raido duas paredes de ferro logo de uma vez, vou raidar pro lado de cá, ó. Aí, ó, aqui assim, ó, até tinha colocado já umas 3 bombas óleas pra poder raidar a porta, né, tropa? Pra liberar essas duas paredes. Então vamos lá, vamos colocar pouca bomba primeiro, né, pra poder quebrar as paredes. Bom, tropa, como eu tenho 2 cofres só liberados aqui do jogo, então o que eu vou fazer? Eu vou ficar teletransportando de 20 em 20 bomba óleo, é, pra não ficar perdendo bomba, né, galera, caso alguém venha aqui dar counter raid, alguma coisa assim, então eu não, acabo não perdendo bomba, né, pro tropa, não perdendo loot. Então eu não vou ficar dando bobeira também, né. Tem o North Lee, que é o meu vizinho. E esses caras aí, galera, ó, Zactor, sei lá o quê, alguma coisa aí. Esses caras aí, vou ver se não tem mais ninguém no report. Parece que não. Então é isso, galera, eu vou marcar mais ou menos esses nomes, então qualquer nome, diferente que apareceu no servidor, que apareceu aqui perto de mim, eu já sei que é alguém que tá cuidando, esperando eu raiar pra ele ir aposentado. Ah, galera, eu achei que eu não ia morrer na bomba, eu coloquei a bomba ali meio de propósito, pra poder já nascer na base, pegar as outras bombas e já dar liberação, né, tropa, pra não ficar com o tempo, aqueles negócios. Se você dá a liberação, você fica, se não me engano, com 40 segundos, né, pra conseguir dar a liberação de novo. E aí se você morrer, não. Aí se você morrer, você morre, já nasce no local aleatório e você dá a liberação de novo. E aí depois sim que você vai ficar esperando, né. Pensei em liberar o outro cofrezinho aqui também, galera, mas é 120 cupom. Vou largar quieto, não vou fazer isso não, tropa. Vou levar agora 40 bomba óleo, duas travadas, quer dizer, 20 travadas, né, e 20 na mão mesmo, galera. Vou arriscar, né, tropa, 40 bomba óleo, velho. Vamos lá. Lembrando que é mais de 300 bomba óleo, viu, tropa, que eu vou precisar aqui. Então eu não vou chegar aqui e vou ficar com 300 bomba óleo na mochila, né, pra tirar. Tem que usar a cabeça também, né. Tati! Ah, vamos! Beleza, quebrou-se. Essa porta e a parede, né, na verdade, tá quase quebrando já. Morrer na bomba de novo. Oh, meu Deus! Ah, era pra eu ter morrido na bomba, tropa. Dei bobeira aqui agora, viu. Aí, agora tem que ir lá na base da liberação. Oh, meu Deus, eu vou ficar com o tempo. Não, mas eu vou vir andando, então vai dar na mesma. Tem uns caras meio diferentes no repórter aqui, galera, não sei não, viu. Vamos abrir pro lado de fora também, depois eu vou ter que... Ah, o Platinho dormindo ali, ó. Saca aí, ele tá no repórter? Certeza, né, tropa? Beleza, galera, vamos lá. Tem muita bomba óleo pra levar ainda, tropa. Muita bomba óleo. E agora, já que eu vou armado, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou armado e vou levar um pouco mais de bomba. Vou levar pelo menos mais 100 bomba óleo, né. Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou levar as bombas óleas que faltam pra poder raidar a parede de ferro lá. Se não me engano, faltam 60. Eu vou aproveitar e vou levar elas tudo, então. Não tem perigo de morrer também, né, galera? Quer dizer, perigo de morrer tem, né, só que um risco é menor. Pegar a bandagem. Vamos lá. Prontinho. Vou pegar mais umas aqui, galera. Vou levar umas 60, mais ou menos. Já ajuda bastante. Também poder bugar a mira, né, quebrar a cama, alguma coisa assim. Vambora. Falta 30 lá, se não me engano, falta só 30, galera. Vou poder quebrar a parede de ferro. Eu já vou armado agora, porque daí se na hora que eu quebrar a parede e tiver algum loot bom lá, se o cara chegar em counter-hide, pelo menos eu posso me defender, né, tropa? Vou ficar dando bobeira enquanto eu tava indo antes pelado, né. Bobeira não, né, tropa? Porque o cara não vai querer terminar de raidar isso aqui, não. Nem sabe se tem loot, se não tem. E eu tô arriscando, né, tropa? Arriscando não também, eu vou raidar de qualquer forma, galera. O cara foi fazer muro e já sabe, né, bem. Foi fazer muro na base do alfa, só se lá, só se tá aí perdendo. Ah, mano! Beleza? Esse negócio de fazer muro na base do alfa, isso aí não é... É estratégia, né, tropa? Mas não é uma coisa legal de se fazer. Você sempre vai arrumar inimizade com o mapa inteiro, tropa? Você faz base na... Você faz muro em uma base, o cara fala na rodada de guerra, você arruma inimizade com o mapa inteiro, tropa? O mapa inteiro fica com raiva de você. Então não é legal fazer esse tipo de coisa, não. Se quiser fazer, faça, né? É uma estratégia de jogo, mas é uma estratégia que você sai perdendo. É uma estratégia que você mesmo vire inimigo seu. Deliberação escondida aqui, galera. Escondendo o loot, né? Vou trazer mais um pouquinho de bomba. Beleza? Ninguém achou. Bom, galera, até agora não veio ninguém no report aqui diferente, né? Todo mundo é os mesmos que já tava. Pelo jeito, até agora aqui não tem perigo nenhum, não, tropa. Vou terminar de raidar aqui, pelo menos. Ainda bem se eu consigo achar uma forja, né? Pegar as forjas, alguma coisa assim. Ah, bamba! Colocou um ainda? Ai, estoura, estoura. Ah, mas não é possível, faltou uma ainda. Pelo amor de Deus. É, agora faltou uma. Mais uma explode. Beleza. Vem essa munição explosiva. Boa. Pelo menos pegar as forjas aqui, né, galera? Nossa senhora, as forjas tudo vazias, tropa. Bom, pelo menos tem bastante forja, né, galera? Forja tem bastante, bastante mesmo. Nossa senhora, ó. Dei quatro, cinco, dez... Deu umas doze forjas aqui. Mas não tem nada nas forjas. Literalmente nada, galera. Bom, tropa, é isso aí. Vou colocar o restinho das bombas aqui, depois vou lá na base. Vou trazer mais um pouco e depois já vou trazer logo tudo. Vamos arriscar, né, tropa? Inventa bomba óleo agora, galera. Ah, bamba! Ele vai quebrar até as bancadas dele aqui, ó. Colocou as bancadas tudo na frente. Até as bancadas vai quebrar. Beleza, tropa. Vamos lá na base, então, agora. Lá pra cima não tem nada, não. Só o primeiro andar mesmo. A primeira, sabe que o andar mais perto da... O quadradinho é mais perto da onde tem o loot? Ele deixou de ferro. E aonde tava as forjas deixou de estilo. Não tem de platina, não. É, galera. Tô levando aqui agora mais setenta bomba óleo. Olha, ó. Tô levando praticamente tudo, né? Vamos ver que a gente consegue terminar de raidar logo dali. Como ninguém apareceu no repórter, eu vou dar uma arriscada também, né, tropa? Vou arriscar e perder tudo aqui, galera. Pode ser que eu termine de raidar ali e o cara chegue nas fotos aqui, dá counter raid e eu perco tudo. Mas eu vou arriscar, tropa. Ó, até agora ninguém no repórter diferente. Todos que estão no repórter já estavam aqui. Então é isso, galera. Dá pra arriscar sim. Será que se eu ficar aqui eu morro? Eu acho que eu morro. Por aqui, será que eu consigo colocar? Ah, consigo. Boa. Não precisa ficar lá não, tropa. Vou colocar tudo de uma vez só. Boa, quebrou? Não, faltou um pouco ainda. Ô, meu Deus. Vai logo, vai logo. Nossa, tá cheio aqui na mochila ainda. Achei que tinha colocado tudo já. Deixa eu aproveitar já quebrar logo esses gabinetes lá de fora. Eu já vim fabricando mais, galera, porque eu não tinha feito as contas desses gabinetes lá de fora, né? Eu já quebro logo a última vez. Tá cheio aqui dentro ainda. Quem que é? Zarob. Zarob, Zacorob, sei lá o nome dos platinos. O nome estranho, né, tropa? Bora, vem. Celerar, acelerar. Pronto. Pelo menos eu não puxo pro gabinetes lá de fora. Eu não sei não, viu, tropa? Mas eu acho que esses gabinetes lá de fora aqui é de inimigo. Não é dos mesmos donos da base, não. Eu vou colocar tudo logo, tropa. Deixa só as três do gabinete. Boa. Deixa só as três bombas do gabinete. Vou colocar tudo. Eu falei de colocar tudo e ainda coloquei tudo. Ainda faltou, mas não é possível. Ah, eu não tinha trazido tudo não, galera. Vou ter que ir lá na base buscar o resto. Bom, Blast Noski, já voltei aqui e terminei de trazer o resto das bombas, né, tropa? E agora vamos terminar os raids. Eu lembrei que eu tinha colocado no outro baú, galera, porque o baú lá tinha enchido. Como o baú das bombas tava cheio, eu tive que colocar no outro baú, tropa. Beleza. Quebrou, quebrou. Nossa senhora ainda. Nossa, galera, olha a parede de ferro ali, tropa. Meu Deus do céu. Galera, vocês não tem noção do que eu fiz aqui, tropa. Eu gastei 100 bombas a óleo a mais, tropa, 100. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Pra quem já é mais antigo no jogo, já deve ter entendido, né, a cagada, a platinagem que o Alpha fez, né, tropa? Meu Deus do céu, galera. Que platinagem. Ó, tem forja funcionando aqui ainda. Mata logo os platinam aqui. Toma, platinam. Uma tramontizada na testa. Ó, sulfúr, boa. Galera, aqui onde tá as forjas, eu vou quebrar aqui pra vocês verem, ó. Tem uma parede de ferro, galera. A parede de ferro é 100 bomba a óleo. Essa parede de ferro aqui, eu já tinha raidado ela. Se eu tivesse raidado mais essa daqui, ó, eu ia dar direto no loot, no gabinete de qualquer forma. Ia gastar 100 bomba a óleo. Ou seja, teria gastado 100 bomba a óleo na parede de ferro de fora e mais 100 nessa outra parede de ferro de dentro. Só que como eu não vi isso daí, o que aconteceu? Eu raidei a porta. A porta é 200 bomba a óleo, tropa. Eu gastei 100 bomba a óleo a mais. Então, se eu tivesse raidado pela parede, eu teria gastado 100 bomba a óleo na parede de fora de ferro e mais 100 na parede de fora de dentro de ferro. Ia gastar 200 bomba a óleo, tropa. E eu gastei 300, galera. 100 bomba a óleo a mais. 100 bomba a óleo jogado no mato, literalmente. E quando é assim ainda, não vai ter luxo na base, quer ver? Primeiro baú já não tem nada. Opa! Ó, o segundo tem, tropa. Ué, já pagou mais ou menos, né? Deixa eu ver. 1, 2... Tem que ver se pagou pelo menos as 100 bomba a óleo que eu usei a mais, né, tropa? 1, 2, 3, 4, 5, 6... É! 6... É... 6k de pó, galera. Dá pra fazer 100 bomba a óleo, né? Bom, pelo menos o prejuízo já pagou, tropa. O prejuízo pagou. Mas de qualquer forma, fiquei prejuízo. Pagou o que eu usei a mais. Só que o que eu usei na base que eu precisaria usar de qualquer forma, não pagou não, tropa. Deu na merda. Deu ruim de qualquer jeito. Meio muito prejuízo, ó. É isso. Nossa Senhora. 11k, galera. Vai dar pra fazer 11k de pó. Deu 22k de sufuro. É, mas tá bom, viu, galera. Não é tão ruim assim também, não. É, eu dei um baú inteiro já de sufuro já de novo. Mas o que eu tinha falado pra você que tava queimando já na base, né, galera? Mas é isso aí, galera. Pelo menos me vinguei do cara que fez o muro na minha base. E dessa vez ele vai aprender, né? Isso que eu falo. Pra ti, fazer muro na base do outro não é vantagem, não, tá? Não é vantagem de estratégia. É só loucura, bem. Tendo só terminar de uipar a base agora. E é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Fui, Platin! Deixa o like no vídeo, Platinós. Que é uma macumbinha, bem. Vai tomar...